O que é o Paulo Filipe Monteiro? Esta casa, a casa dos autores, é uma casa que lhe é muito familiar, enquanto autor. Boa noite, sim. Há muitos, muitos anos que eu me inscrevi na SPA e por entender a importância que tem uma casa, uma sociedade, que em boa hora se formou como cooperativa para defender os direitos dos autores e o facto é que tem crescido por causa disso. Eu falei em diferentes vertentes do seu trabalho. Quando pensa em si como profissional, identifica-se mais com que área? Com o cinema, com o teatro, com o guionismo? Como é que prefere pensar em si? Há pessoas que só fazem uma coisa, não é? Não é o caso. Outras que fazem várias, não é? Às vezes isso não é muito bem visto, mas o interesse é que se faça bem. E também há fases na vida, não é? Eu, realmente, a minha grande paixão inicial foi o teatro, sem dúvida. Começou muito cedo a sua relação com o teatro. Muito cedo, muito cedo, no teatro universitário e aos 19 anos, eu ensinei uma peça, o Drame Engente, que foi assim um boom muito grande, teve o Prémio em Relação da Crítica, o Zé C. Afonso, por exemplo, viu três vezes a peça, foi realmente um... E era muito jovem, de facto, para encenador, não é? Eu tinha vinte, talvez. Sim. Eu tinha vinte, vinte anos. E a partir daí isso reforçou a minha vocação para o teatro. Na altura eu trabalhava muito com poesia, os espetáculos que fazia eram com base em textos poéticos, depois aos poucos fui, por exemplo, para um texto de um poeta, o T.S. Eliot, mas já com uma peça e depois para o teatro, provavelmente, dito. Ao mesmo tempo, como ator, trabalhando como ator, essas duas coisas conciliavam-se bem, ser ator ou ser encenador e montar os meus próprios textos. Hoje em dia, passados muitos anos, já estou muito mais identificado e vocacional para o cinema. Para o cinema. Tem um filme muito, muito recente, fazemos aqui um bocadinho ao contrário, do mais recente para o que fez antes na área do cinema, Zeus, um filme sobre uma personagem fascinante, mas muito complexa, Teixeira Gomes, que tem tido um percurso muito interessante, o filme. Sim, eu, portanto, embora ainda estando mais na base do teatro, eu ia escrevendo guiões, já escrevi oito longas metragens que foram feitas, não é? Tenho quase, tenho de ter quase o recorde. Portanto, realizadas por outros realizadores, não é? Certo, realizadas por outros. João Mário Grilo, João Botelho, não? João Botelho, não, Fernando Lopes, José Nascimento, etc. E, a certa altura, eu dei-me conta que se eu quisesse levar a minha visão até ao fim, eu tinha que ser eu a realizar. É lógico, porque eles respeitavam, evidentemente, o texto, a letra do texto, mas tinham a sua maneira de filmar. E se eu queria mesmo fazer à minha maneira, o remédio era filmar eu. Fiz primeiro uma curta, porque acho que devemos começar pelas curtas, fazer a mão, ver que é o Amor Cego. Sim. Uma curta de 25 minutos. De 25 minutos, não é? E depois, em 2017, estraiei o Zeus, que é sobre um autor. Sim, sobre um escritor, sim. Sobre um... Mas não só um escritor, não é? É um homem absolutamente extraordinário, era uma história que estava mesmo à espera de ser contada, não é? Porque é pouco conhecido em Portugal, a não ser o especialista de literatura ou da Primeira República. Mas fascinante, de fato, não é? Este homem é absolutamente extraordinário, não é? Que era um autor de literatura erótica, que se tornou presidente da República. Logo, isso já é uma coisa... Pouco comum. Única no mundo, com certeza, não é? E os adversários dele, bem que usavam isso, chegaram a levar para o Parlamento as obras completas dele, para lerem aquelas passagens mais eróticas. Para o denegrir, no fundo, não é? Este homem, assim, na decretos, com a mesma mão, com que escreveu, isto, isto, isto. Isto já era original. E depois o facto de, ao fim de 26 meses de um belíssimo mandato, foi um extraordinário presidente, apoiando os operários, mantendo alguma calma no meio da confusão da Primeira República, cumprindo um programa de pensamento que era bastante claro, ao fim de 26 meses ele disse, chega, basta, não quero mais. Qual é o primeiro barco que sai de Lisboa? E era o Zeus. Para a Argélia. Ele não sabia bem para onde ir, ele queria sair, não é? Ele não queria saber para onde vai. Ah, Sr. Presidente, está a brincar? Não, não, quero partir. Bem, daqui a um mês há um barco inglês que vem. Não está a perceber, não é daqui a um mês, eu quero partir agora. Deixe-me ver a lista. Zeus. Zeus. E foi? Para ele, para toda a sua cultura, Zeus e Coaba. Mas isso é um cargueiro, Sr. Presidente, não leva nenhum... Passageiro. Eles vão me levar, nem quero saber para onde eles vão. Eu vou. E quinta-feira seguinte partiu. É um gesto de uma liberdade, de uma coragem. E não mudou de vida aos 20 anos, nem aos 30, nem aos 40. Ele tinha 65 anos. Foi para o exílio, no fundo, não é? Um auto-exílio. Um auto-exílio. Longo, muito longo. Nunca mais cá voltou. Esteve 15 anos na Argélia, lá viveu e morreu. No fundo, ele foi ao encontro da sua vocação. O que é que ele era? Era um viajante, desde jovem, porque ele tomava conta dos... Dos negócios da família, sim. Dos figos. E, portanto, viajava por toda a Europa, um apaixonado do Mediterrâneo. Já conhecia a costa norte da África e a sua vocação também de escritor. E ainda bem, porque ele depois escreveu, nesse período da Argélia, escreveu obras maravilhosas, nomeadamente uma obra-prima, que é um pequeno romance, Maria Adelaide, que recomendo. O Paulo Filipe Monteiro chegou a ir à Argélia, a lugares onde esteve Teixeira Gomes. Nós filmámos na Argélia. Lá. Porque eu tinha um problema, que era ter uma personagem isolada, a partir do momento em que partia, tinha um homem sozinho no mundo, não é? Que não é o ideal para construir um guião. Mas, aos poucos, fui pesquisando, percebendo a rede de relações que tinha e tivemos a sorte de filmar. E isso foi muito importante para mim e para os atores, nomeadamente para o Cine Filipe, que faz um extraordinário Teixeira Gomes. E que foi já premiado até, não é? Sim. Foi muito importante filmar nos locais. Ele viveu num hotel, 11 anos, e o hotel estava fechado por ordem judicial. Portanto, deixaram-nos entrar e nós filmámos. A maquilhagem era aqui, o guarda-roupa ali, e os corredores, os quartos, eram os reais. Isso dava uma carga muito emotiva ao que estávamos a fazer. Tem feito um percurso muito interessante este seu filme, Zeus. Sim. É um filme que estreou em 24 salas, em... Creio que 24 em Portugal. Portanto, teve uma difusão boa. Esteve muitas semanas. Portanto, houve bastante interesse pelo filme. E depois já ganhou 13 prémios. 8 ou 9 em Portugal. Depois ganhou em Mombaim, ganhou na Argélia, ganhou em Marrocos. Ao todo, já tem 13 prémios de melhor filme. Do ator principal, que é este extraordinário. De um ator secundário, de um ator secundário, direcção de fotografia, caracterização, guarda-roupa, várias facetas do filme foram premiadas. Felicito também por isso. Obrigada. De resto, e como dizia há pouco, a relação com o cinema também já tem bastantes anos, até de trabalhar com importantes nomes do cinema português dos últimos tempos. Já falámos aqui em alguns nomes, mas trabalhou como ator, como guionista, como disse. E também o teatro. No fundo, dizia que uma pessoa pode fazer diferentes coisas e a prova é o Paulo, mas o seu registro neste momento preferido é o cinema? É este que tem que se encontrar agora? Neste momento o que eu quero é filmar. A última peça que fiz foi em 2008 já, portanto, já vão oito anos no Teatro Nacional e ensinei uma peça. A noite, árabe. Neste momento o que eu quero mais é filmar, sim. Filmar, sabe, reúne várias coisas que eu fui fazendo ao longo de toda a vida, não é? A parte de ator, saber o que é, como é que um ator trabalha, dirigir os atores, adoro dirigir atores. A parte da escrita, a escrita dos guiões, a parte da fotografia, que foi uma paixão sempre muito antiga. Eu fotografei imensos colegas, numa altura em que os atores pediam muito para serem fotografados por mim. E também a parte de coordenar uma equipa, que é uma coisa que me é fácil, são 80 pessoas, mas motivar e coordenar uma equipa. Tudo isso fez com que, quando eu realizei, em vez de me sentir aflito, dissesse, não, olha, é isto. Tiveste estes anos todos para confluires nisto, pelo menos por agora, depois o futuro dirá. Digamos que é uma arte muito completa, não é? Porque tem muitas artes dentro, o cinema. Um bom realizador deve ser uma pessoa muito completa, não é? Como era o nosso João César Monteiro, por exemplo, não é? Que também escrevia maravilhoso. Também não, ele escrevia maravilhosamente. Tinha um sentido musical fantástico. Tinha uma cultura visual extraordinária e compunha quatro extraordinários. E ele era próprio ator. Portanto, isso é o ideal, não é? Dá também uma grande liberdade, não é? Quando se tem a capacidade de fazer tudo isso, o objeto final dificilmente foge tanto àquilo que a pessoa imaginou no início, não é? Ou seja, há uma maior liberdade que permite um maior controle, por paradoxal que possa parecer. Sim, sim. Embora não pareça que eu estou a dizer que sei de tudo e que... Com certeza, sim. Não, porque eu não tenho escola de cinema, por exemplo. Portanto, eu dialogo muito com a minha equipa de fotografia, por exemplo, e de som também, mas sobretudo com a de fotografia, para conseguirmos em conjunto, e tenho a sorte de ter trabalhado com diretor de fotografia muito bons, também foram, um deles foi premiado, o João Ribeiro, pelos Eus, que estão ali para encontrarem comigo em diálogo. É assim que eu gosto de trabalhar. A sua formação foi sendo feita no terreno, nos palcos, na escrita, ou teve uma formação académica em teatro ou em cinema? Foi-se fazendo? Académica... Académica no sentido de estar numa escola de atores ou numa escola de cinema, acabou de dizer que não, não é? Mas foi-se autoformando com o trabalho que foi desenvolvendo? Não só. Com o trabalho, sim, com os colegas, aprende-se muito, mas estive numa escola em Itália, no Centro Experimental de Firmatografia, onde estudou a Tonioni, por exemplo, mas aí ia estudar guionismo. E depois fiz muitos cursos, e ainda hoje faço, as pessoas normalmente... É em Portugal e fora, não é? É em Portugal e no estrangeiro, nos Estados Unidos, na França, em Itália, em todo o lado, e ainda continuo a reciclar-me, a fazer cursos, até de montagem, por exemplo, porque acho que um guionista deve saber de montagem, para perceber o que é que ele resolve na escrita ou complica na escrita para a montagem. Como ator, estou sempre a reciclar-me a direção de atores, tudo isso. E o contrário, também dá formação, também, sei lá, de guionismo, por exemplo, não é? E aí até íamos também para o facto de ter, na altura da sua vida, optado por uma carreira universitária e académica, mas ligada às artes e à comunicação, que é uma outra componente, mas que lhe permite, por exemplo, penso eu, ter contacto com jovens que, eventualmente, possam, e alguns deles, por certo, acabarão, por fazer parte do nosso panorama artístico no campo do teatro, do cinema. Ou seja, é uma outra forma de fazer arte, que é ensinar, transmitir aos mais jovens. Sim, transmitir e aprender com eles, não é? Eu ensino na Universidade Nova de Lisboa e tenho sorte de ensinar as coisas que eu gosto. Ensino cinema, por um lado, guionismo, cinema português, e ensino artes cénicas. Criei um mestrado em artes cénicas e, mesmo com as pessoas da licenciatura, mas, sobretudo, no mestrado e no nível do doutoramento, aprende-se imenso também, não é? E há muitos jovens, jovens ou menos jovens, a procurar essas licenciaturas, esses mestrados, esses doutoramentos. Muitos, temos o triplo dos candidatos em relação aos que podem entrar. Gente interessante. Muito interessante, do Portugal, nas artes cénicas temos muita gente do Brasil, imensa gente que vem do Brasil, agora começam a vir da Galiza também, na própria licenciatura há os Erasmus que vêm de vários países, de Espanha, mas de Portugal também, e alguns já trabalharam depois nas minhas equipas, não é? Já trabalharam depois comigo. Convida-os porque lhes encontra características particulares, não é? Tem em mãos agora algum projeto em particular? Tenho, tenho. Podemos falar? Já se pode divulgar? Sim, já percebi que tenho que ter vários projetos, porque o financiamento é muito limitado, não é? E eu acreditei muito num projeto de próximo filme, uma história que eu acredito muito e que queria muito ver filmada, mas não foi selecionada. Portanto, eu não quero estar um ano, agora o concurso é... Eu ainda concorro às primeiras obras, só posso concorrer às primeiras obras, porque ainda só tenho uma longa. Portanto, não quero esperar mais um ano. Já passaram dois, no primeiro o concurso atrasou-se tanto, abriu e fechou, assim, em 15 dias. Não era possível montar um projeto bom em 15 dias. Mas fiquei atento para no ano seguinte estar, mas não foi selecionado. E eu não quero estar um ano sequer a... Então, propõe uma curta, é esse? Curtas. Vi no outro dia uma peça tão extraordinária, propus-lhes filmar a peça. Como tenho alguma relação com a dança, foi um ensaio de... Dois ensaios de uma coreógrafa que está a preparar uma coreografia. Comecei a tirar umas fotografias e disse, é, eu gostava de filmar isso. Não quero estar parado. A relação com a dança vai até onde? Olha, é um mistério, é uma paixão muito antiga. É uma paixão muito antiga e... Tive a sorte, quase o sonho, de, no ano 2000, a Pina Bausch me convidar. E o Mala tinha conhecido, ela esteve cá, não é a Expo 98, não é? Mas o Mala conhecia aí. Mas convidou-me, em 2000, para eu ir lá, to help here and there. Portanto, lá fui eu, estive em fevereiro e março de 2000, por não, em Vupertal, a seguir, manhã, tarde e noite, a Pina, o trabalho dela. Aprendi imenso da arte dela e humanamente com ela também. E a partir daí, muitos projetos de dança, às vezes, chamam-me para ajudar, para dar uma opinião, para fazer um certo training do acting, para a voz. E eu gosto imenso de dança, até me está a precisar eu... Dançar? ...fazer, sim, uma coisa com o que eu danço, e também, se calhar, fazer uma curta, uma... Com dança, tenho-me interessado muito pelo Screen Dance, que são filmes feitos para o ecrã, não é? Filmes feitos em função da câmera, não é? Sim. Isso interessa-me imenso. Falava no financiamento, essa é uma área muito difícil para quem quer... Agora, no caso, estamos a falar de cinema, mas de outro tipo de espetáculos também. Em Portugal, o financiamento é sempre uma coisa difícil de alcançar, complexa. No seu percurso, as coisas têm corrido mais ou menos? Quanto se candidata a apoios? Ultimamente, ultimamente pior... Nós vivemos aqueles anos do aperto económico e, infelizmente, este novo governo, que é tão bom, então, em tantos aspectos, na cultura não acordou, não é? Por exemplo, para as primeiras obras, que são aquelas a que eu posso concorrer, isto não se fala, houve um corte de 60% do financiamento. Não estamos a alargar o financiamento, estamos a fazer cortes da ordem dos 60%. E aí torna-se muito difícil, porque há imensos novos valores, cineastas com grande valor, com prémios em festivais muito importantes e, depois, o crivo é mínimo, não é? É mínimo. Eu há pouco interrompi-o, porque disse-me que estava aí com um projeto interessante, mas acabou por não explicar. Não quero avançar mais. Não podemos. Mas é na área do cinema? Sim, uma longa metragem, não é? Sim, sim. Eu quero muito filmar, como eu disse, porque eu queria fazer uma nova longa, não é? O Zeus correu muito bem e muita gente pergunta quando é o próximo, quando é o próximo, vamos ver. Quando não fui selecionado agora neste concurso, a minha sensação foi, ah, se eu fosse pintor... Era bem mais fácil. Eu ia para um ateliê, ia para uma casa, pintava-lhes e provava-lhes, pintava-lhes uma série de telas e provava-lhes que eles estavam errados, não é? Mas nos filmes não posso fazer isso, não é? Para provar que o júri estava errado, eu preciso de meio milhão de euros, não é? Preciso de financiamento. Meio milhão é o valor das primeiras obras. Portanto, não é fácil contornar isso. Não vou agora, depois do Zeus, que é um filme de uma enorme produção, filmado em Portugal, em Argélia, fazer um filme com um telemóvel, não é? Não posso... E sabe, é um handicap muito grande, não é? Para quem tem projetos a fervilhar. Quando se trata de cinema, que na verdade são orçamentos grandes, não é? À partida, se tiver um projeto para uma peça de teatro, é sempre mais execuível do que um filme, não é? E, portanto, vive-se sempre um pouco nessa ansiedade de ter as ideias e os projetos e não poder avançar, não é? É muito caro. Quando é que, assim, quando era mesmo muito criança, foi aí que sentiu já que queria, que o seu mundo era o mundo das artes? Não sei. Acho que... Em jovem seria mais a literatura, a poesia, nomeadamente. Eu sou de Coimbra, foi em Coimbra que havia um festival de teatro necessitário, em 78, creio eu, e foi esse festival que me abriu. Antes tinha visto também uma peça na televisão que me marcou muito, eu estava em umas férias em Sazimbra, num hotel, e vi aquela peça e fiquei muito interessado, e depois fiz um curso lá, e quando vi aquele festival com grupos de todo mundo, foi uma paixão avassaladora, não é? E aí quis muito fazer, e comecei logo a fazer. E nunca mais parou. Não falámos ainda grandemente sobre a faceta de ator, que é importante no seu percurso. Quero deixarmos aqui alguns exemplos para recordarmos de trabalhos que já tenha feito, fez para televisão, para cinema, para teatro, lá está esta recorrência em diferentes registros, e no fundo foi quase no palco que nasceu, como encenador, como ator, e já pisou muito palco, não é? Ah, vivo, ótimo, encenador, e eu gosto muito, gosto muito, e quero muito voltar, porque as pessoas também evoluem, o ator é um trabalho muito interno, não é? E acho que há um caminho pessoal meu que me faz estar agora no ponto certo de aparecer uma oportunidade interessante para representar. O último filme que fiz foi Os Maias, do João Botelho, não é? Fiz quatro filmes com o João Botelho, o mestre, não é? Prefiro cinema, para além do teatro, claro, o teatro é sempre a maior base. É a matriz, não é? A matriz, o que nos permite uma profundidade muito maior, porque estamos um mês e meio a ensaiar, as coisas podem ir a fundo, não é? O cinema, a televisão, neste momento, preferia as séries, não é? Eu fiz... Já fez, não é? Eu já fiz, até novelas já fiz, duas ou três, mas novelas realmente não me estão interessadas muito. Mas séries gostaria? Sérias gostaria, sim. Para a televisão, sim. Gostaria. Tem um bocadinho mais de cuidado, aproxima-se um bocadinho mais do trabalho do cinema, não é? E o cinema gostava imenso que me fosse dada uma boa personagem. O que é uma boa personagem? O que é que pode ser uma boa personagem? Nesta altura da sua vida, para si, que tipo de densidade gostava de representar? Como ator? Estou aberto. Por exemplo, no João Botelho, quando foi o filme do desassossego, convidaram-me para fazer um sem-abrigo, que estava ali no cais das colunas, com uma taça da sopa, à espera da sopa dos pobres, e depois comentaram que, primeiro, não sabiam se eu ia aceitar, ser um sem-abrigo. Que disparate. Claro, um ator sério adora mudar, não é? E é um grande desafio, não é? E depois da parte de figurinos e direção de arte, tinha muito medo que eu nunca... Nunca vai parecer um sem-abrigo e fiquei ali mais sem-abrigo que sem-abrigos. Portanto, eu adoro mudar, fazer personagens que não sejam o juiz, o médico, ou o inspetor da justiária. Um texto mais convencional, não é? Não, os três que me calham é mais ou menos isto. Ah, é? Deve haver uns arquivos, o inspetor da justiária, ah, ele já fez. Já fez, já fez. E chamaram-me várias vezes. Mas... E em... Mas em televisão também já fiz coisas interessantes, por exemplo, contra a soneca do Gerard de Pardieu, foi uma experiência... Mas numa série inglesa, não era? Com certeza. Francesa sobre o... Era a partir do... O do Algarve, não era? Ah, essa fui eu. Essa era a inglesa, tem razão. É a inglesa, não é? Uma série da BBC, One Foot in the Algarve. Mas em séries francesas fiz muitas, porque eu sou bilingue, e portanto, na altura em que fazia muitas séries ou filmes franceses em Portugal, eu fiz muitas. Convidavam-me, sim. Depois, quando caiu o muro, a Polónia e esses países ainda eram mais baratos e começaram a ir muitos para lá. Mas eu fiz muitos filmes franceses. Estava a contar esse Rui Blas, uma peça fantástica do Vitor Hugo, com um guião do Jean-Claude Carrière, era tudo bom. E o Depardieu? E com o Depardieu, que eu não tinha percebido que eu ia contracenar com ele, não é? Mandaram-me para a maquilhagem, depois para o guarda-roupa e depois disse, vai para aquela sala passar o texto. E eu entro na sala e percebi que a minha contracena... Era com ele. Era mesmo com ele. E foi bom. Foi bom. Eu disse, é Therese American, disse-me ele. É Therese American. Porquê? Porque a minha escola é procurar que as palavras surjam como se fosse a primeira vez que estão a dizer e não um ator que está lido a debitar texto. Portanto, pelo menos no ensaio estava à procura das palavras. Só que o Vitor Hugo tem uma tradição francesa, é inverso. Às vezes um ator diz meio verso, o outro diz o outro, a outra metade. Portanto, aquilo tem que ser tudo mais encadeado. E, portanto, ele pediu-me para encadear mais. Mas tudo bem, encadeio. Não tive problema nenhum. Ele sim, porque não sabia muito bem o texto. Tinha que ver uns painéis. Mas foi... Quer dizer, depois o resultado dele é justamente espantoso, não é? A força daquele ator. Teve outras experiências, assim, marcantes de trabalho. Podem até ser situações com atores portugueses, não é? De uma relação muito intensa do ponto de vista da representação. Sim. Ou seja, que nomes o marcaram mais, tanto no teatro como no cinema, das pessoas com quem já trabalhou? Tantos, trabalhei com tantos. Por exemplo, fizemos uma peça, nunca nada de ninguém, foi um grande sucesso. Foi feita na Gulbenkian, no Acarte. Um saudoso Acarte. E, bom, aprendi muito com os colegas. Era a Rita Blanco, o João Lagarto, a Lídia Franco, o Nuno Melo. Então, portanto, tive a sorte de contracenar muitas vezes com bons colegas e com bons encenadores. Por exemplo, com a Fernanda Lapa, que lá está por também ser atriz, compreende muito bem os atores. Sabe que neste ensaio é melhor não insistir porque o ator nesse dia não vai mais lá e que no outro consegue ir e romper aquelas coraças que nós temos. É tão bom ser dirigido por alguém que sabe dirigir. Vamos terminar esta conversa aqui no Lugar dos Novos, na Sociedade Portuguesa de Autores. Mas deixe-me só perguntar-lhe o seguinte. De tudo o que já fez. E foi muito, nós, enfim, demos aqui pequenas pinceladas só, porque o tempo também não dá para mais. Mas há, sim, aquele trabalho que pode até nem ser o mais, o que tenha tido mais reconhecimento público, mas que é o trabalho que está mais em si. Até foram muitos, ou seja, eu ensinei 16 espetáculos. Eu sei. Desses há dois, que foi o tal inicial, quando tinha 20 anos. Mas eu não estou a falar só do teatro, estou a falar no geral, não é? Dos trabalhos que tem feito como ator, como realizador, como encenador. Há, sim, aquele que é aquele. Vou tentar responder. Sim. No teatro há dois que me marcaram muito, como encenador, que foi o Drama Engente, esse primeiro espetáculo feito há 20 anos, que tinha qualquer coisa, de facto, de mágico. E foi um outro, mais tarde, que se chamava Arthur Studio, que era em torno do Arthur. Portanto, foram dois espetáculos que eu creio que consegui mais, um resultado em que eu me reconheço. No cinema, é o Zeus, é este filme, de facto. A curta que fiz, quando olhei... Não o preencheu completamente. Não, porque era juntar o meu trabalho de guionista, o guião, e o meu trabalho de ator e dirigir atores. Mas um filme, percebi, é mais do que isso, não é? Não é só atores a representar um guião bem escrito e o cinema. Onde é que está o cinema? Portanto, faltava essa dimensão cinética. Que acabou por conseguir mais tarde, mas museus. Já está mais. Como ator, ainda está para vir, ainda está para vir aquela personagem, aquela situação em que eu digo, é isto. Fica aqui um desafio para quem precisar de um ator com as suas características, mas agora mesmo, para terminar, há instantes falávamos nas dificuldades para concretizar projetos, dificuldades financeiras. Ainda assim, daquilo que se faz em Portugal, quer no cinema, quer no teatro, e que acompanha, com certeza, gosta do que se faz. Fazem-se coisas interessantes. Há gente boa e interessante a fazer coisas maravilhosas? Ah, sem dúvida. Pelo país todo? Atores extraordinários. Espetáculos de teatro, há que escolher, não é? Mas às vezes há coisas absolutamente marcantes e temos cineastas muito boas, sempre tivemos, não é? Mas do César Monteiro, que acho que é o nosso grande gênio, até, não sou da família, até estes jovens, não é? O Verão Danado, por exemplo, foi um filme, tenho que entrevistar o Pedro Capeleira, que é um lugar dos novos, realmente. Estão sempre a surgir coisas extraordinárias. E a célebre questão de o público não vai ver os espetáculos em Portugal, é verdade ou é mentira? Foi verdade, agora estão cheios, agora não se conseguem bilhetes, agora está tudo esgotado, quase tudo esgotado. O que é um sinal extraordinário, não é? É um sinal que são bons, é um sinal que o público está mais acordado para os espetáculos. Gente nova que vai aos espetáculos também, não é? Sim, mas é importante percebermos se há público novo, não é? Para ir ao teatro, ao cinema, aos espetáculos em geral. Ou seja, há uma geração, pergunto isto no sentido de quase, podemos ficar tranquilos? Os nossos jovens estão a acompanhar, têm interesse, gostam? Está tudo despertíssimo para a cultura, para a arte, para os espetáculos, para os filmes, só o governo é que não está muito. Tem que despertar um bocadinho mais porque estamos muito longe da tal meta de 1%, que é o mínimo, não é? Estamos longíssimo. Paulo Filipe Monteiro, no Lugar dos Novos, muito obrigada. Até à próxima. Obrigado, eu.